Essa pulseira está escrita nela assim Feito é melhor que perfeito Isso me motiva a todos os dias eu fazer E buscar a perfeição com o passar do tempo Então, coloca isso na sua cabeça quando você for treinar o seu cão Feito é melhor do que perfeito Não adianta você esperar o dia ideal, o clima ideal, o tempo ideal A recompensa ideal e não fazer Porque talvez, se você esperar tudo isso para ser perfeito, você não vai conseguir ter Talvez você não tenha o clima, talvez você não tenha o tempo, talvez você não tenha o espaço Mas se você for fazendo aos poucos, você vai perceber que o feito é sempre melhor do que perfeito E o perfeito, ele vai se aprimorando ao longo do tempo E o porfeito, ele vai ter um segundo Obrigado.